É porque todo mundo falando que dói e prefere dar a frente, porque a frente é melhor, só que tipo, eu nunca dei a frente, eu só dei a trás. É sério? É sério. Rapaziada, ela nunca, ela só deu o cu na vida dela. E é isso, seu João, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de entrevista. Hoje é que a gente tá aqui pra fazer uma pergunta muito peculiar pras mulheres, na real. Então... é, vai ser complicado. Será que elas fazem anal? Será que elas curtem? Será que elas já fizeram? Qual que é a fita? Vamos descobrir? Mas antes, peraí, eu vou ter que interromper o meu eu do passado, que tava lá na Paulista, pra dizer pra vocês um recado muito legal. Pra vocês aí que gostam de futebol, eu queria indicar pra vocês um aplicativo muito foda, que é a OneFootball. Ele é um aplicativo 100% gratuito, então você pode ficar tranquilo, é só clicar e baixar que ele é de graça. E ele também tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS, então se você tiver um Android ou se você tiver um iPhone, não tem problema que dá pra todo mundo. E outra, a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo, com mais de 20 milhões de downloads. Então, é confiável, fica tranquilo, não tem vírus, não tem nada. É muito confiável. Eu particularmente gosto muito, só que eu não posso mostrar no meu celular, porque ele tá todo quebrado nesse momento. Alô, loja de celulares! Quem quiser me dar um, eu aceito. Mas eu vou tirar o celular da minha irmã, então tudo bem. Assim que você baixar o aplicativo, ele já mostra aqui pra você uma opção de todos os times pra você escolher qual é o seu time do coração, qual time você vai acompanhar. Aqui, que no meu caso é o Corinthians, eu vou clicar nele. É isso, a OneFootball já sabe que eu trouxe pro Corinthians, então ela vai me mostrar todos os jogos do Corinthians, todos os placares, todas as transferências que aconteceram dentro do time. Aí, já mostrou pra mim que o Corinthians venceu de 4 a 1 do Vasco hoje. E o aplicativo também é bem simples de entender, só você vir aqui, ó, tem os jogos, tem tudo certinho te mostrando o que aconteceu, os placares, os times. É muito bom! Então é isso, eu indico pra vocês a OneFootball, o link está na descrição, pode baixar lá. Já o Ivan tá falando pra vocês, então o bagulho é bom. Fechou? O que você acha de anal? Você faria? Ah, eu nunca fiz. Nunca fez, mas... Não sei. Eu nunca fiz, conheço gente que já fez, mas eu, tipo, tenho vontade, mas eu ainda não falei, ah, agora eu quero. Ah, você ficou tipo, ah, pô, não tô pronta, um dia. Um dia, talvez. Mas tá aberto a isso. Sim. Viu? Caralho, que legal, a gente precisa encontrar alguém que quer. E aí, o que você acha de anal? Até eu tô constrangido pra fazer essa pergunta. O que vocês acham de sexo anal? Fariam? Qual que é? Já fizeram? Quer começar? O mais legal de gravar com um casal é isso, que na hora que eu faço a pergunta, fica todo mundo imaginando, assim, o que eles vão responder, tá ligado? Porque eles são um casal, será que eles já fizeram juntos? Será que... Qual que é a fita? Vocês fariam? Não. Acho que não. É, exatamente, acho que não. Ah, eu já pensei, tipo, em ver como que é... Não agora, tem que ter um preparo psicológico, né? Tem que ter todo um, todo um... Todo um preparo. Não, mas acho que eu tentaria um dia. Tentaria um dia? Caralho, mente aberta, a primeira aqui, o que que é? Mente aberta, você já fez? Sim, era o que eu fazia com o meu... Caralho, vira um pouquinho pra câmera que esse momento é muito bom. Você gosta? Sim, eu gostava de fazer, mas eu só fiz as... Todas as minhas experiências eram com ele, então... Com um cara só que você fez? Nada com outra pessoa, é. Você já fez, você faria? Sexo anal? Já fez, mas eu acho ruim. Você já fez e achou ruim? É, bem ruim. Você já fez uma vez ou... Algumas. E todas foram ruins? Nenhuma você gostou de nada? Não. Porra, aí você vai fazer as mulheres acharem que é ruim, mano? Não, depende, a minha amiga gosta, mas é que pra mim não vai. Sua amiga gosta? Sexo anal? Não. Nunca fizeram mesmo? Não fariam? Não, não fariam, eu tô ligada já das histórias. Vocês juram que nunca fariam? Por que, rapaziada? Que tabu, mano? Porque é... O que você acha? Não tento. Nojento? Sim. Não tem... Não, não tem... Pode falar. Não, nunca fiz e não pretendo no momento. No momento você não tem que... Mas você acha que você nunca vai fazer? Não sei. Nunca é muito grande, né? É, eu nunca é. É muito difícil. Eu já fiz e... Não sei, tipo... A minha posição é diferente da posição da pessoa, né? É, literalmente, né? Porque você tá em uma posição e ela tem que tá em outra. Não dá pra tá na mesma posição. As amigas que você falou que já fizeram, você sabe da opinião delas? Ah, elas gostam e, tipo, não é um tabu. Pelo menos no meu ciclo não é um tabu. Mas eu conheço muito, tipo, eu tenho uma amiga que pra ela é um tabu e ela fala, não, não faz isso, é errado, para. Mas tem alguma que fez e que você já sabe que gosta? Sim, várias. Você consegue falar pra gente alguma coisa que ela falou? Ah, ela falou que, tipo, é muito bom, é melhor às vezes do que outro tipo de sexo, mas que não é uma coisa pra você fazer toda hora. É uma coisa pra você fazer, tipo, em momentos. Viu, mulheres? Porra, a amiga dela tá de prova. Adorei essa tatuagem. Adorou minha tatuagem? É. Muito obrigado. Ai, eu vi, que bonitinha. A minha tia também é bom. Harry Potter, muito bom. Para as meninas que não fizeram por medo, o que você diz? É, porque todo mundo falou que dói e prefere dar a frente, porque a frente é melhor, só que, tipo, eu nunca dei a frente, eu só dei a trás. É sério? É sério. Nossa. Rapaziada, ela nunca, ela só deu o cu na vida dela. Essa também é uma das partes mais legais desse meu trabalho, mano. Olha as histórias que eu ouço dessas entrevistas, mano. Olha que história foda, a mina nunca deu outra parte. E esse tipo de coisa é mais comum do que eu imaginava. Mano. E você? Não. Você nunca varia? Não, nunca. Mano, se sua amiga tá falando que é da hora, então você devia... Você não pode morrer sem saber como que é. Eu não vou morrer ainda. Tá bom, então você tem tempo pra pensar. Eu tenho tempo pra andar a frente e tem tempo pra dar. Vamos supor, tem períodos que a mulher não acha melhor, nem chover ajuda, sabe? períodos daqueles dias? E foram nesses dias que a gente experimentou, deu certo e talvez, né, quem não quer deixar de transar naqueles dias pode experimentar. É o que dizem, né? Quando o sinal tá vermelho, a gente tem que ir pela estrada de barro. Eu acho que cada um faz o que quer, né? Você faria? Não. Não faria? Nunca fez? Não. Mesmo? Ó, de dedinho. Ela não jurou, hein? Não, não fiz. Então tá bom. É legal, eu tô muito constrangida. Ah, desculpa. Não, e tem gente que comenta e fala, ah, você deixa constrangida, mas eu tento o máximo e não tento. Verdade. Eu sou legal. Fala pra você. E eu posso fazer uma pergunta? Pode. Vocês homens curtem? Mano, eu acho que muito. E eu não sei explicar. Eu acho que é pelo fato de ser mais difícil, por ser um tabu, por ser tipo, não é todo mundo que faz, tá ligado? É difícil conseguir. É tipo aquele negócio do perigoso é mais gostoso, né? Exatamente, exatamente. Uma descoberta nova, um lugar novo que pouca gente foi ou ninguém foi. É uma conquista que é tipo, é que nem ir pra lua. É meio que ir pra massagear o ego. Exatamente. É que nem se ficar sua bandeira na lua. Exatamente. Se você chegar na lua e já tem uma bandeira lá, o que você vai querer, tá ligado? Exatamente, mas é meio machista pensar nisso. É, é meio machista, é meio machista. É meio machista. Mas mano, pessoalmente é legal. Tipo, você sente, independente dos motivos, quando ela tá gostando e você também. Não, mas não tem nenhum problema você ter uma vontade de fazer isso, você ter, tipo, querer ter essa experiência, tanto pra mulher quanto pro homem. Mas o que importa mais é como você pensa a respeito disso. De como foi a melhor vez que aconteceu? Não tem melhor vez. Eu acho que é porque todas eram iguais, assim. São boas no... É bom. Porque era raramente, mas quando eu fazia era bom. Porra, da hora. Só que sei lá, é que eu tinha tanto medo de fazer dar na frente que aí eu dei atrás. Você tem medo de dar, que é muito mais fácil. Não é não, atrás já tá lá, não tem imen. Caralho. Eu não posso falar que nunca, né? Vai que... Tipo, vai que amanhã eu tenho uma opinião diferente, né? Sinceramente, todas as meninas que me falaram que nunca iam fazer, acabaram fazendo. É, eu já ouvi falar disso também. Eu tenho umas amigas que já fizeram. E normalmente todo mundo fala assim, ah, eu tenho uma amiga que deu errado. Tem sempre essas historinhas, mas tipo... É, eu tenho uma que deu errado. Então, tem sempre isso. Mas, mano, eu acho que isso é minoria. Se vocês não forem fazer, vocês nunca vão saber a opinião de vocês sobre alguma coisa. Porque é um negócio que você só vai saber se você fizer e fizer direito. Porque se é aquele negócio que deu errado, não conta. Sim, é tipo, eu tô aqui na primeira vez. A primeira vez sempre dá bosta. Nesse caso, literalmente, né? Dá bosta, é... É... Vocês entenderam. Vamos selar esse vídeo de um jeito muito legal? Tá bom. Me dá um selinho. Hã? Pra finalizar esse vídeo muito feliz. É isso, rapaziada. Chegamos ao final de mais um vídeo. E eu agradeço muito a você que chegou até aqui. Se você chegou até o final, você é foda. E lembrando que as perguntas que eu escolho aqui, eu pego do Instagram. Eu seleciono todas do Instagram. Então, pode me seguir que eu vou responder vocês. Eu vou selecionar a pergunta que vocês pedirem. Fechou? Comenta na minha última foto que eu vou estar stalkeando você. Eu vou estar dando like na sua foto. Vai ser top. Pera, pera, pera. Eu vou ter que interromper o meu eu lá da Paulista de novo. Porque aquele cara ninguém merece, né? Eu sou muito mais legal. Então, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos. Muito obrigado mesmo. A você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. É só apertar o botão inscrever-se que está aparecendo aqui embaixo. E dar o like no vídeo. Seria muito legal. Muito feliz. Muito pão de queijo. Que tal a gente tentar bater 50 mil likes nesse vídeo? Vamos lá? Vamos tentar? Será que a gente consegue? O que eu fico fazendo com a mãozinha? O que é isso? Não entendo mesmo. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Que lá eu faço toda a interação com vocês. Eu pergunto o que vocês estão gostando. O que vocês não estão gostando. Qual que é as próximas perguntas. E é isso lá. Muito obrigado por ter tido esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo não tenha sido em vão na sua vida. Falou. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho